Boa noite a todos que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo nos envolve, nos acolha a todos, que ele possa nos inspirar para que saímos daqui mais renovados, mais dispostos ao trabalho que nos compete lá fora no mundo é sempre uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês que Jesus nos abençoe a todos nesta noite até pela proximidade da data tão marcante para o cristianismo o Natal, nós acabamos por escolher, refletir e meditar um pouco mais nesta noite justamente no sentido espiritual dessa data sabemos que esta época do ano é uma época marcada por mais generosidade por mais fraternidade, pela simples lembrança de Jesus que perpassa o maior número de mentes e de corações nós como que já conseguimos sentir uma aura mais branda e mais suave a nos envolver, embora todas as lutas e todas as dores do processo de transição pelo qual temos passado é uma época também de celebrações, de presentes, de estar em família enfim, de relembrarmos a vida de Jesus mas para além da data festiva em si, para além da data comercial é sempre uma oportunidade esta época do ano de refletirmos sobre um sentido mais profundo do Natal de nos relembrarmos do próprio mestre e da sua mensagem como também do compromisso que nós assumimos com ele do compromisso a que nós nos dispusemos quando adentramos nas fileiras do consolador prometido e por conseguinte do próprio cristianismo sendo o espiritismo o cristianismo o redivívio dirá o Chico, falando acerca do Natal no Pinga Fogo que o Natal é a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos e é nesse sentido que nós gostaríamos de refletir nesta noite aproveitando para irmos além um pouco da data como ela é vista do ponto de vista terreno apenas para adentrarmos em sentidos mais profundos e que possam agregar a nós ou nos estimular a novas conquistas e a novas realizações e quem irá nos ajudar nesse processo é o benfeitor Humberto de Campos ou Irmão X em uma mensagem sua muito interessante no livro Pontos e Contos capítulo 37 das várias perspectivas que nós temos sobre o Natal pelos benfeitores que nos trouxeram mensagens através do Chico das que pude ler até hoje essa é uma das mais interessantes pela sua abordagem dirá Humberto de Campos que não é nenhuma abordagem sua ele simplesmente serviu de repórter de porta-voz para uma abordagem que ele ouviu que ele pôde acompanhar no mundo espiritual quando um espírito mais elevado veio lhes esclarecer lhes abrir novos horizontes quanto ao Natal por isso a mensagem se chama Natal Simbólico àqueles que depois quiserem rever fica a nossa sugestão porque ela realmente vai mais fundo no entendimento do Natal mais ou menos como somos convidados a fazer também com o Evangelho não nos detendo no Evangelho ou nas passagens nas lições que lemos do Evangelho apenas no aspecto histórico apenas como a narrativa de um fato tudo o que lá está no Evangelho sejam as falas ou as lições de Jesus como também qualquer acontecimento ou qualquer gesto está profundamente revestido de um significado simbólico e espiritual é isso que Emmanuel nos fala e mais do que isso é isso que ele nos ensina com as suas mensagens ajudando-nos a interpretar os ensinamentos de Jesus então até mesmo os gestos até mesmo os acontecimentos que nos pareçam mais singelos tem uma significação profunda é isso que Emmanuel nos ensinou e tantos outros trabalhadores dessa Seara Senhor Honório, Onofre de Abreu por exemplo com estudo minucioso aprofundado do Evangelho ajudando-nos a ir para além dos véus da letra identificando realmente o Espírito que alimenta a nossa alma e não é diferente com os acontecimentos em torno do Natal ou do nascimento de Jesus para além daqueles acontecimentos singelos que por si só nos trazem profundas lições de humildade de singeleza de simplicidade de esperança para além disso há uma perspectiva para a qual podemos olhar para o Natal que nos interessa muito porque é uma perspectiva em que esse Natal agora vai ser enxergado não somente como acontecimento histórico mas como algo a acontecer dentro de mim e é aí que o estudo do Evangelho ganha realmente uma dimensão importante e fundamental para nós quando ele deixa de ser enxergado somente como algo que aconteceu lá fora com outras pessoas há muito tempo e passa a ser algo que acontece agora comigo no meu mundo interior aí o Evangelho de fato ganha vida na minha vida e toda passagem do Evangelho assim pode ser lida pode ser lida numa perspectiva exterior como acontecimento relativo ao mundo à humanidade de um modo em geral mas pode ser lido pelo viés ou pela perspectiva do meu mundo interior nesse caso por exemplo os personagens que eu vejo no Evangelho são personagens que vivem em mim inclusive o próprio Cristo na figura do potencial crístico que todos nós trazemos e que um dia desenvolveremos um Simão Pedro estará em mim na forma ainda da minha impaciência do meu orgulho para com as outras pessoas um Saulo de Tarso ainda estará em mim na forma da minha intolerância da minha intransigência para com as outras pessoas um João Evangelista que era dos apóstolos o mais novo e o mais impetuoso juntamente com seu irmão Tiago Maior também estará em mim com o ímpeto da juventude aquela força que muitas vezes ultrapassa um pouquinho né excede-se um pouquinho como por exemplo quando ele quis fazer com que caísse fogo sobre os samaritanos que não os receberam era o ímpeto da juventude enfim então aqueles personagens moram em mim Madalena e todos os outros essa é a perspectiva que Humberto de Campos de Irmãos X vai nos trazer numa nova leitura do Natal por isso ele intitula a mensagem Natal simbólica e ele começa dizendo assim a mensagem será aí a nossa condutora nessa noite que ele estava no mundo espiritual um ambiente de harmonia de paz quando o benfeitor que lhes trazia a lição disse cada espírito é um mundo no qual o Cristo deve nascer então agora olhando para o Natal de Jesus no mundo há dois mil anos quando ele veio estar conosco nós estaremos fazendo uma leitura do Natal dele em nós os acontecimentos que vemos acontecendo com ele em torno dele das pessoas que participaram daqueles primeiros anos primeiros atos da sua tarefa serão ressignificados e serão trazidos para o nosso mundo interior assim como cada um dos personagens porque é esse o Natal que efetivamente importa sem esse Natal os Natais do mundo passarão um após o outro como os anos novos virão um após o outro sem uma efetiva renovação da alma como dirá Emmanuel uma bonita mensagem sua intitulada o Natal do Cristo no livro Antologia Mediúnica do Natal se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura de nossa alma em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós porque não saberemos aproveitá-los todo ano que chega vem repleto de recursos de oportunidades todo ano novo que chega pode e deveria ser um ano bom porque Deus sempre envia os recursos para que todo ano seja um ano bom a questão é o nosso aproveitamento e é por isso que ele diz se Jesus não nascer e crescer em nós em vão anos novos oportunidades novas encarnações novas virão porque estaremos sendo os mesmos incapazes ainda de enxergar todos os recursos que Deus coloca em nossos passos para nos auxiliar e para nos impulsionar na senda da evolução então agora ele já dá o tom vamos refletir no Natal em você em cada um de nós porque cada espírito é um mundo a parte é um universo a parte onde o Cristo deve nascer e crescer fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã e é isso que muitas vezes confundimos quando tratamos por exemplo na doutrina espírita da transição planetária da regeneração acreditando será um trabalho que não demandará de nós tanto esforço assim que outros espíritos virão e farão o trabalho que outra geração virá e fará o trabalho mas a ideia de nova geração que Kardec trabalha que não é nova o próprio apóstolo Paulo já havia trabalhado isso em suas cartas a ideia não é uma nova geração na idade a ideia é uma nova geração no sentido de espíritos renovados e para ser um espírito renovado não importa a idade do seu corpo você pode ser jovem você pode estar na madureza você pode estar na velhice é sempre tempo de se renovar de se reconstruir isso é nova geração são espíritos que se transformaram que se renovaram à luz do ideal do arquétipo do modelo que é Jesus essa é a nova geração não são só os jovens as crianças que estão nascendo muitas vezes se confunde e aquelas pessoas que já não são mais tão jovens no corpo acham-se excluídas ou digamos assim acham-se afastadas do compromisso de participar desse processo mas não não seria justo isso não seria nem sensato pensarmos assim então não adianta esperarmos um mundo regenerado sem regeneração dos indivíduos portanto a melhor contribuição que cada um de nós tem a dar para o mundo e para o Cristo nesse momento chama-se você mesmo a maior obra que você pode fazer pelo mundo e para auxiliar o Cristo chama-se você mesmo porque essa é a obra fundamental obras de pedra de tijolos o tempo leva e consome obras exteriores são alteradas do pó vieram e ao pó retornam mas a obra divina no teu espírito essa permanece e essa é a obra central a ser feita e é o que ele está dizendo não adianta esperarmos um mundo cristão no sentido de um mundo fraterno um mundo amoroso se não investimos nisso em nós mesmos e aí ele começa então a desdobrar os aspectos simbólicos do Natal ele diz eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular temos conosco oceanos de bênçãos divinas maravilhosos continentes de possibilidades florestas de sentimentos por educar desertos de ignorância por corrigir inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior de quando em quando tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos então agora ele vai nos convidar a entrarmos em um outro mundo sairmos do mundo exterior com os oceanos as florestas as montanhas e percebemos que há um outro mundo a ser devassado a ser descoberto sem o qual qualquer mudança no mundo exterior será inútil qualquer mudança de circunstância exterior será inútil podemos viajar para todas as partes do mundo aos mais belos paraísos terrestres se não encontrarmos o paraíso em nós estaremos ainda inquietos angustiados e desesperançados porque é este o grande mundo a desbravar nos propomos a viajar para toda parte buscando encontrar a beleza nos alimentar disso é importante mas esquecemos de apreciar para além da beleza exterior aquela que é muito mais bela que é muito mais rica a beleza interior em cada um de nós na forma na figura dos infinitos imensos potenciais que temos a desabrochar para a vida buscamos Deus em toda parte em todos os templos e esquecemos de buscar em nós mesmos como diria santo agostinho em seus escritos em toda parte te busquei lá fora te procurei quando a todo momento estavas aqui dentro reparamos nas belezas naturais mas esquecemos de reparar na beleza que mora em nós ou em cada um de nós em cada ser humano no potencial divino que tem então é esse mundo que somos convidados agora a adentrar e é esse o início da jornada do evangelho Cristo nascendo nesse mundo por isso quando Paulo o apóstolo vai buscar o seu antigo mestre após a sua conversão vai ele até Palmyra buscar Gamaliel porque queria saber o que ele devia fazer então estava ele inaugurando iniciando a sua jornada com Jesus então ele vai a Gamaliel e pergunta o que eu faço e Gamaliel então tem uma definição belíssima para ele ele diz Paulo a época Saulo ainda em minhas reflexões solitárias cheguei a compreender que adaptarmos ao evangelho é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma então adaptarmos ao evangelho é entrar nesse país nesse mundo infinito grandioso porém para a grande maioria de nós ainda desconhecido buscando essas tribos de pensamentos a serem transformados essas florestas de sentimentos a serem educados esses oceanos de potenciais a serem trabalhados isso é inaugurar a jornada do evangelho é abrir espaço enfim para o natal o nascimento do cristo em nós por isso ele começa com essa perspectiva quantas vezes acrescenta ele o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador examinando a movimentação de nossas ideias próprias verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do cristo então agora ele começa a fazer os paralelos o que aconteceu no mundo exterior com o que acontece no mundo interior então o que aconteceu no mundo exterior tivemos aqueles que foram os precursores do cristo espíritos que vieram em todos os povos esculturas trazendo uma parte da mensagem a fim de preparar o terreno para a vinda dele o grande mensageiro então 500 anos antes de jesus numa sincronia aparentemente aleatória mas que não é porque há um planejamento em tudo isso 500 anos antes do cristo nós temos sócrates na grécia buda no nepal e confúcio na china três dos maiores mestres que encarnam quase ao mesmo tempo 500 anos antes de jesus para dar alguns fundamentos algumas bases para depois a vinda do próprio mestre então são os precursores o que ele está dizendo aqui é que nós também temos os precursores antes de fato entrarmos num contato mais profundo com jesus tivemos aqueles que nos trouxeram princípios nobres já ouvimos falar de alguns pensadores de alguns mestres de alguns filósofos que foram aos poucos preparando nosso coração para o advento um dia do evangelho a expressão mais profunda mais pura da lei divina na vivência que jesus nos exemplificou então nós tivemos também os nossos precursores aqueles que aos poucos foram nos orientando nos preparando para um dia estarmos mais aptos a entender e acolher jesus os precursores e aí ele começa desdobrando melhor ele prossegue desdobrando verificou-se a vinda de jesus numa época de recenseamento então estava tendo um recenseamento na região da judéia davi havia se dirigido a belém sua cidade natal para participar do recenseamento esse é o fato o acontecimento exterior mas o que isso representa no nosso mundo exterior agora ele explica alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência seja pela dor ou pela madureza de raciocínio em outras palavras jesus encontra espaço para nascer em nós quando nós estamos também passando por um recenseamento quando os antigos valores pelos quais pautávamos a nossa vida já não mais nos satisfazem quando os antigos objetivos ideais já não mais saciam a nossa alma quando começamos a nos questionar a nos recensear internamente perguntando o que realmente eu busco será que o que eu estou buscando está de fato me trazendo a paz a harmonia o equilíbrio que eu tanto anseio então é quando eu começo a fazer as perguntas fundamentais um senso interior que jesus nasce em mim ou encontra espaço para nascer veja só que bonito até nisso jesus pensou na simbologia do evangelho escolheu nascer num tempo de recenseamento a fim de que ficasse marcado que para todos nós ele sempre nasce num momento de recenseamento interior e assim foi com muitos dos personagens do evangelho se pensarmos por exemplo em saulo mais uma vez o que ele fazia quando se dirigia a damasco onde de fato jesus nasceu nele às portas de damasco vinha ele caminhando pelo deserto e se perguntando lembrando da sua juventude dos seus ideais de juventude ele que desde a mais terra idade ansiava esperava por paz para bem atender aos desígnios de deus aquela idade por volta dos seus trinta anos já havia conquistado quase tudo o que o mundo pode ofertar a uma criatura fortuna beleza uma bela noiva juventude a época ainda a influência o prestígio político o prestígio no cinédrio enfim tinha quase tudo o que quase todas as criaturas ainda hoje procuram e no entanto vinha ele pensando naquele deserto ainda não havia encontrado a paz e por incrível que pareça a paz que ele não tinha ele a havia visto naqueles homens e mulheres simples seguidores do carpinteiro do nazareno então ele vinha se perguntando mas por que por que eu tendo isso tudo não tenho o que mais quero eles não tendo quase nada tem tudo o que eu mais quero então ele vinha fazendo um recenseamento ele começou a se questionar se os seus padrões os seus valores de vida realmente o conduziam àquilo que ele queria e é nesse momento que jesus aparece enfim encontra espaço nele para nascer como também maria madalena que levava uma vida de prazeres que levava uma vida digamos assim de muitas riquezas porque era adornada bajulada por homens poderosos mas que em meio tudo aquilo não conseguia encontrar saciedade ao seu coração que tinha sede de algo mais verdadeiro então ela estava também naquele momento de crise de questionamento de recenseamento quando ela ouve falar de um tal nazareno que prometia um amor verdadeiro um reino eterno e duradouro ela aceita o convite vai até ele e enfim encontra o que nada daquilo no exterior a tinha podido dar jesus com o seu amor fez com que ela pudesse encontrar o que tanto esperava ela também estava em recenseamento e assim é na nossa vida quando de fato paramos e começamos a nos questionar quem sou eu o que eu estou fazendo porque estou buscando isso aonde eu quero chegar qual a minha meta primordial de existência é aí que começamos a nos abrir para que jesus possa de fato adentrar nascer em nosso coração não havia lugar para o senhor então foi difícil encontrarem ali josé e maria um lugar em que ele pudesse nascer isso do ponto de vista exterior e internamente nunca possuímos espaço mental para inspiração divina absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância então há milênios o cristo quer nos amparar quer nos inspirar quer adentrar o mundo interior do nosso espírito no entanto absorvidos que estamos fechados ainda a inspiração do alto como aconteceu no nascimento de jesus são poucos aqueles que de fato podem recebê-lo acolhê-lo estamos tão absorvidos com a vida com o corre-corre do dia-a-dia com os aspectos materiais das lutas do dia-a-dia e da vida que nos esquecemos de parar de reservar um tempo para estudar para cultivar os valores da alma para abrir o nosso espírito a inspiração divina para escutarmos essa voz que só se faz ouvir quando adentramos em nosso quarto íntimo para escutá-la como disse jesus reserva um tempo quando fores orar vá para o teu quarto não quarto exterior mas sobretudo o quarto interior fecha a porta ou seja desconecta-te dos interesses imediatistas e fala com o senhor e fala com o pai então muitos de nós por essa postura é que impedimos um amparo mais efetivo do cristo não é porque ele não nos queira ajudar é porque não encontra espaço em nós para adentrar em nós e em nossa vida estamos tão cheios da materialidade que não há espaço para espiritualidade é o que ele disse quando falando dos diversos tipos de solo na parábola do semeador o solo com espinhos a semente até cai mas os espinhos a sufoco quando vai explicar a parábola jesus dirá esse tipo solo com espinhos são aqueles que estão tão preocupados com os interesses do século os interesses da matéria que a plantinha divina não consegue germinar florescer e frutificar porque os espinhos a sufocam os mesmos espinhos das ansiedades e das angústias que nos ferem porque os cultivamos voluntariamente no nosso coração porque se crescem espinhos é porque o solo já é fértil espinho é também uma planta se ele cresce é porque o solo já é fértil a questão é eu escolho a planta que vai crescer ou escolho cultivar espinhos quem vive só para a matéria escolhe cultivar espinhos porque viver só para a matéria é cultivar aflições decepções desilusões a todo instante ou eu escolho cultivar a planta divina do evangelho valorizando os recursos que a matéria me dá sem me esquecer da finalidade para que chegam na minha vida a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura internamente não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente é o que geralmente fazemos ainda tratamos a nossa experiência religiosa ainda tratamos a nossa relação com Cristo como algumas horas alguns instantes da semana apenas sem entender que a proposta é uma proposta de mudança de vida integral como diz Emmanuel logo ao prefácio do livro Caminho a Verdade e Vida não há divisórias para o Cristo entre a oficina e o templo toda a terra é ao mesmo tempo a sua oficina como o seu templo essas divisões somos nós quem as criamos e por isso essas essa vida com Cristo ainda não floresce em nós porque damos a ela muito pouco em termos de investimento como tudo na vida a colheita será o resultado do investimento a ela dado as sementes chegam abundantemente até nós mas de fato as lançamos no solo da nossa alma regamos com o esforço do suor com o suor do esforço com as lágrimas da renúncia com o trabalho edificante e constante se não se dermos apenas algumas palhas os resultados serão pequeninos pífios como as poucas palhas que temos dado se no entanto investimos no Cristo o investimento é recíproco é sempre uma postura de reciprocidade como diz mesmo Jesus Deus não dá o espírito por medida quem define a medida somos nós Deus quer dar sempre o máximo Cristo também mas se você vai ao rio das bênçãos divinas com um copinho você consegue pegar só isso aqui de água embora o rio inteiro esteja lá se você vai com uma bacia maior você consegue pegar um pouco mais de água é isso Deus não dá o espírito por medida o rio abundante de bênçãos está lá acessível a todos cada um define o tamanho do recipiente nós é quem damos a medida do nosso esforço e do nosso investimento surge o infante celestial dentro da noite então Jesus nasceu de noite ele poderia ter nascido de dia mas até nisso há uma lição internamente quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências na sombra da nossa inquietação da nossa angústia das desilusões dos momentos em que a dor nos visita é que mais voltamos a atenção para o mestre para o Senhor geralmente o é assim por isso dizia Jesus no sermão do monte está no capítulo 11 do livro Bonova que as suas bem-aventuranças se destinavam sobretudo aquelas almas já desiludidas do mundo aquelas que já haviam perdido as ilusões do mundo por conta das dores e das dificuldades aquelas a quem o arado da dor já havia trabalhado o solo da alma essas eram almas mais férteis para acolher a sua mensagem e é isso que ele diz a Levi Levi que desprezava estes porque queria só os poderosos para ajudar a Jesus e Jesus então lhe diz Levi não podemos prescindir da colaboração destes porque estes de um modo geral já romperam com as ilusões do mundo já romperam com as expectativas muito mundanas enquanto que aqueles com a vida ainda muito fácil não estão muito atentos com os valores da imortalidade mas quem tem a vida já marcada pelas sombras da provação sabe valorizar melhor a luz do luar a luz das estrelas e Jesus era de fato uma estrela a nascer em meio da noite da ignorância e das nossas dores e provações por isso ele nasce a noite a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio como lá tivemos uma estrela simbolicamente quando o gêmeo do Cristo desponta em nossas almas a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores obscurecendo o passado clareando o presente e indicando o povo então em meio a noite da nossa ignorância e das nossas paixões nasce um ponto a estrela da esperança quando passamos a conhecer a Jesus essa estrela esclarece ou obscurece o passado ou seja o que ficou ficou não dá mais para voltar não dá mais para fazer diferente o passado é o passado e fica a experiência Jesus nos convida a não nos fixarmos no passado imagina só se Saulo se Saulo fixasse no seu passado o que ele poderia fazer por Jesus se Madalena se fixasse no seu passado então a estrela da esperança de Jesus obscurece o passado o passado foi clareia o presente ajuda-nos a enxergar melhor onde estamos o que precisamos e mais do que isso e mais importante indica o porvir essa estrela do Cristo da esperança que o Evangelho acende a nossa alma em nossos caminhos funciona agora como farol em meio a noite densa como farol que guia o barco da nossa existência em meio a noite as tempestades em direção de um porto seguro e confortador então a estrela da esperança que desponta em nossa mente a partir do conhecimento do Evangelho obscurece o passado clareia o presente e mostra o porvir o futuro animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste interessante os animais foram os primeiros a se aproximar olha a perspectiva que o benfeitor vai trazer na soledade da nossa transformação moral em face da alvorada nova os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre então aquela luz nova que nasce em nós atrai primeiramente os nossos sentimentos animalizados as nossas paixões a serem transformadas como vemos lá na questão 907 908 de o livro dos espíritos quando Kardec e os espíritos vão falar sobre as paixões e vão compará-las a um corcel as paixões são a nossa animalidade não precisam ser removidas precisam ser disciplinadas porque o corcel quando governa pode nos levar ao abismo porém quando é governado é o que nos dá a força para fazer o trabalho que precisamos por isso dirão os espíritos a Kardec as paixões não são más em si mesma em si mesmas são um problema quando passam a governar com Jesus somos convidados a pegar esses animais essa animalidade interior e agora colocá-la a nosso serviço as forças e as potências da nossa alma colocadas a serviço do progresso do nosso ser como dirão os espíritos a Kardec as paixões decuplicam as forças do homem então o nosso corcel precisa aproximar-se do Cristo a fim de ser domesticado para estar agora a serviço do progresso espiritual é isso que está representado naqueles animaizinhos que rodearam o menino nascente chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino então depois dos animaizinhos os pastores os simples e humildes pastores dirá o benfeitor nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova contagiando-se da claridade sublime oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós afugentando a incompreensão e o temor então tudo que era de mais nobre de mais simples em nós como que agora se aproxima desse novo ideal começa a gravitar em torno disso e de fato começa a colocar-se a serviço disso a simplicidade a humildade os pensamentos de simplicidade de humildade são aqueles que melhor se aproximam do evangelho e do cristo porque são os simples e os humildes que melhor entendem o espírito da mensagem do cristo por isso ele dizia em mateus capítulo 11 graça te dou meu pai porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos os pequeninos os pastores os simples são os primeiros a serem atraídos por Jesus porque melhor entendem assim também dentro de nós Jesus reanima ou reaviva em nós a busca pela simplicidade que é um caminho de felicidade a busca por aquilo que é humilde porque sem humildade não há vida cristã de fato em escolhendo nascer numa manjedoura em escolhendo como primeira lição do evangelho uma manjedoura Jesus está dizendo a base o ponto de partida de uma vida cristã é a humildade a simplicidade o berço da vida com o cristo é o berço da humildade e da simplicidade sem isso não há vida de fato com o cristo cantam milícias celestiais os anjos cantavam o que representa no instante da nossa renovação em cristo velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior dando glória a deus e bendizendo os espíritos de boa vontade como outrora os anjos comemoraram quando cada um de nós de fato abre espaço para que o cristo nasça em si há vários anjos vários benfeitores comemoram se alegram espíritos que talvez te acompanham por séculos que estão repletos agora de alegria por verem finalmente você se aproximar do cristo abrir o seu coração a sua alma o seu mundo para que o cristo possa enfim nascer por isso as milícias celestiais os anjos cantavam os teus benfeitores que se alegram em vê-lo buscar a jesus divulgam os pastores a notícia maravilhosa começam a espalhar nossos pensamentos felicitados pelo impulso criador de jesus comunicam-se entre si organizando-se para a vida nova então nosso mundo interior é contagiado um simples investimento no bem um pouco de investimento no bem começa a nos contagiar e cada vez queremos mais fazer mais realizar porque a sensação de vivermos de vibrarmos no bem é uma sensação indescritível é uma sensação que uma vez experimentada nunca mais conseguimos esquecer uma vez que saboreamos do doce mel do amor de jesus tudo mais parece amargo perto da grandiosidade daquele sentimento então tudo começa a se contagiar internamente em nós não só em nós como aos outros passamos a contagiar com a nossa alegria com a nossa esperança também os outros que vivem ao nosso redor é o que os pastores faziam ali divulgando a mensagem surge a visita inesperada dos magos o que significa sentindo-nos a modificação o mundo observa-nos de modo especial então agora o mundo passa a nos observar mas como ele está diferente como ele mudou antes ele tinha esses valores esses ideais o que aconteceu com ele o que mudou nele que agora ele tem outros valores outros ideais ou seja a partir do momento em que nos filiamos nas fileiras do cristianismo passamos a ser observado observados por encarnados por desencarnados como dizia o apóstolo Paulo uma nuvem de testemunhas nos observa realçando para nós o compromisso e a responsabilidade que temos com exemplificação somos agora cristãos discípulos de Jesus e muitas vezes o evangelho que os nossos irmãos irão ler não será o dos textos mas será aquele da nossa vida daí a importância o comprometimento em de fato vivermos essa mensagem os servos fiéis como Simeão Simeão é aquele que recebe ou que vê Jesus no templo com oito dias e que diz agora despede em paz o teu servo Senhor porque já os meus olhos viram a salvação então os servos fiéis como Simeão expressam grande júbilo mas revelam apreensões justas declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel ele diz este menino veio para a queda de muitos e elevação de outros o que isso representa internamente acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e o desenvolvimento dos gêmeos de espiritualidade superior então queda de muitas coisas e sorregimento de muitas outras aquilo que antes para nós era meta era objetivo era o aspecto central da nossa vida cai por terra enquanto que aquilo que estava relegado a segundo plano só ergue-se eleva-se a um patamar superior vamos abandonando os antigos deuses que cultuávamos os ídolos de barro para cultuar efetivamente ao criador como Jesus disse a mulher samaritana ele usa a palavra ou a tradução normalmente coloca maridos já tiveste muitos maridos mas a palavra que Jesus usa é baal ou no plural baalim que significa deuses Jesus na verdade dizia a samaritana que é um símbolo da alma humana já tiveste muitos deuses mas até agora não encontrou a paz que só nasce da comunhão com o verdadeiro criador já tiveste muitos deuses uma hora o deus do dinheiro que adoramos outra hora o deus da fama outra hora o deus do prazer todos esses deuses caem por terra e passamos então a buscar a verdadeira adoração ao deus criador ferido na vaidade e na ambição Herodes determina a morte do pequenino emissário então Herodes quando sabe que ele havia nascido já procura meios de eliminá-lo a ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora movimentando todas as possibilidades ao seu alcance então Herodes é o símbolo do egoísmo e do orgulho que ainda imperam em nosso mundo interior e que vão fazer de tudo para matar a ideia nascente da boa nova por isso dirá Jesus eu não vim trazer paz mas a divisão inicia-se então uma grande luta interior como dirá Emmanuel contra a aspiração broxileante do bem como uma pequenina vela nós temos milênios de sombra a vencer e essa sombra tudo fará para apagar a pequenina vela que começa a acender por isso fala-nos Jesus dessa divisão dessa espada que ele veio trazer não uma espada de luta com os outros mas a espada da luta interior por isso fala-nos tanto Paulo que passou por esse processo do bom combate não o combate com os outros mas o grande combate interior a ser travado entre os velhos hábitos infelizes entre as velhas paixões inferiores e os novos ideais que estão por nascer todos nós enfrentaremos essa multidão a resistir internamente quando Zaqueu quis ir em direção a Jesus encontrou uma multidão a bloqueá-la quando a mulher hemorroísta quis ir em direção a Jesus encontrou uma multidão a bloqueá-la quando o cego Jericó quis ir em direção a Jesus encontrou uma multidão a impedir essa multidão é o símbolo da multidão de pensamentos e sentimentos que tentarão nos impedir de chegar a Jesus conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré Jesus passa a infância na casa simples de Nazaré a nos dar uma lição qual lição nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto dos nossos elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu quer começar a servir Jesus começa pelos mais próximos dos próximos e aqui eu me recordo do endemoniado de Gerazeno narrado no capítulo 5 do evangelho de Marcos quando ele foi curado por Jesus ele se propôs a segui-lo queria largar tudo para seguir Jesus então Jesus lhe diz não volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti em outras palavras quer me seguir começa pela sua casa começa pelos mais próximos porque não estás ali por acaso não estás junto deles por acaso sem testemunhar junto deles não conseguirás testemunhar junto ao mundo sem construir a paz entre quatro paredes não conseguirás ser um pacificador do mundo por isso diria Madre Teresa de Calcutá quer ajudar a humanidade volte para sua casa e ame a sua família não que não devamos fazer o trabalho lá fora não que não devamos estender esse amparo para além das paredes de nossa casa mas muitas vezes queremos estender para além das paredes sem antes fazê-lo nas paredes de casa é o que Jesus exemplificou vivendo na casa simples de Nazaré até até o início da sua missão pública e já encaminhando-se para a final prossegue o benfeitor trabalho pequeno embaixador numa carpintaria então pensa só o governador espiritual do orbe aquele que detém o cetro da governança do nosso planeta ao encarnar não tirou férias não deixou de trabalhar foi uma carpintaria para exemplificar o que em toda realização superior não poderemos desdenhar o esforço próprio então não há construção desse reino sem trabalho pessoal não é Deus sozinho que faz a obra da nossa salvação é o nosso esforço amparado pelo auxílio divino que constrói a salvação é um trabalho em equipe uma parceria criatura criador auxilie-te e o céu te auxiliará te ajudará mais tarde o celeste menino surpreende os velhos doutores Jesus dialogando com os velhos doutores o que representa o pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas a riqueza e a pobreza ao prazer e ao sofrimento a obediência e a mordomia a filosofia a instrução a fé e a ciência ou seja o evangelho o cristo em nós começa a questionar os antigos padrões e valores o sofrimento para mim que antes era enxergado apenas como algo a ser rechaçado eu tomo agora como uma experiência de aprendizado a dificuldade financeira que era algo apenas para me lamentar antes eu tomo agora como uma lição uma oportunidade de aprendizado até porque passo a enxergar a riqueza de um novo prisma com Jesus com o evangelho com o espiritismo rico é aquele que tem menos necessidades então todos esses conceitos começam a ser revistos o que que é alguém rico? é alguém que tem um monte de dinheiro? quantos desses não são mais pobres do que os mais pobres no mundo? como diz certa feita o Chico após um pai que veio procurá-lo havia perdido o filho em condições dolorosas um filho jovem havia perdido em acidente e ofereceu toda a fortuna do mundo para que o Chico pudesse receber uma mensagem o Chico conversou com ele por um bom tempo ao final quando ele saiu um amigo chegou e perguntou nossa Chico mas esse homem é um dos homens mais ricos do Brasil ei meu filho ele é tão pobre mas tão pobre que ele só tem dinheiro o que que é riqueza? quem que era mais rico? o Chico ou o homem lá? que foi procurado? então Jesus começa a desafiar os velhos doutores as velhas concepções que tínhamos e passamos a ver o mundo de um modo diferente trava-se então dentro do nosso mundo individual a grande batalha e então ele conclui aqui termino as minhas humildes lembranças do Natal simbólico segundo observais o evangelho do nosso senhor não é livro para os museus mas roteiro palpitante da vida é esse o sentido que gostaríamos aqui de deixar para que possamos meditar um pouco mais além do simples acontecimento exterior e perguntar a cada um de nós intimamente no coração será que de fato já tem espaço em minha alma para que Jesus possa nascer e efetivamente habitar? até então Natais e anos novos virão um após o outro sem a necessária e devida mudança que todos precisamos passar então que Jesus nos abençoe a todos e um feliz Natal com Cristo não só fora mas sobretudo dentro de nós a todos vocês muita paz que Jesus nos abençoe a todos Obrigado.